Essas questões sanitárias aí... Aqui falta um bocado de coisa ainda pra... ser corrigido. A Secretaria de Educação aqui tem um trabalho longo aqui ainda. Pra evitar acidentes. Corrigir essas questões. Os alunos são bons, os professores são bons. Merecem... o que existir de melhor. E aí... o que se põe aqui... a Ameira, a Jair... a Saúde da Sul, a Jair e a Fácer do Sul. Esse aqui é o banheiro. Especial. 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 Especial.